Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, De Magistro, uma obra que reúne textos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Duas obras de mesmo título, ou seja, De Magistro e De Magistro, cada uma escrita por um desses dois autores, um desses dois pensadores do cristianismo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para você que por acaso se interessa pela obra, que vá lá, dê uma olhada e se for o caso, que compre através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! O que eu tenho em mãos é um livro sobre o ensino. Dois livros que obviamente não são tão conhecidos e principalmente por parte dos professores, não é o tipo de obra que se costuma trabalhar no ambiente universitário, por isso mesmo eu achei pertinente trazer aqui para vocês, lógico, levando em conta também o desejo que vocês expressaram na enquete que fiz de ver obras variadas aqui no canal. Mas claro, ainda que não, por tratar de magistério, por trazer um novo olhar, e nós aqui sempre privilegiamos os diferentes olhares a respeito dos temas e, enfim, das áreas do conhecimento, por isso mesmo é relevante e muito abordar um livro como este. Bom, uma edição simples da editora Kirion, embora um livro bem bonito, né, por dentro, por fora, um livro bonito, um bom papel, um livro também encadernado e costurado, muito bem produzido. Simples que eu digo em relação ao aspecto editorial, porque só tem os livros mesmo, não tem nenhum tipo de prefácio, pós-fácio, mas, fora isso, as obras em si são muito interessantes. É um texto bilingüe, então, para quem conhece o latim ou para quem está estudando o latim, é certamente algo bastante significativo, né, um recurso excelente aí para o estudo. Enfim, e o que dizer sobre as obras, né, primeiramente sobre o De Magistro, de Santo Agostinho, é uma obra que, principalmente para nós de letras, né, saindo aí do magistério de um modo geral, não que não seja relevante, mas para nós de letras tem algo muito importante neste livro, que é o espaço que ele dá para a discussão a respeito da palavra, daquilo que a palavra, o signo, o que que eles significam, a que que eles se relacionam, qual a relação entre esses dois termos, né, isso tudo, porque ele vai, ele constrói o seu texto em forma de diálogo, né, uma clara influência de Platão, e esse diálogo é entre Agostinho e Adeodato. Agostinho, como um mestre mesmo, né, ele faz bem esse papel aí de quem está disposto a ensinar algo a respeito do que é o mestre, e o Adeodato é aquela pessoa que vai servir aí para fazer as perguntas e chegar a certas conclusões que vão ser rebatidas pelo próprio Agostinho. Aquele esquema que quem já leu algum diálogo platônico sabe muito bem como é, né, perguntas sendo feitas o tempo todo para que o próprio interlocutor ali, né, o próprio personagem que está fazendo o papel de um interlocutor do personagem principal, que ele vai meio que percebendo seus equívocos, né, e dificilmente se chega nos pontos iniciais a uma conclusão, é sempre perguntas conduzindo a novas dúvidas, novas inquietações, até que só lá no fim é que se vai realmente construir uma sequência afirmativa propriamente dita. Bom, mas ele começa perguntando, é, pra que falamos? E a resposta, né, que seria para, principalmente para ensinar ou para recordar alguma coisa, é a resposta com a qual ele vai aí construir o diálogo e, enfim, toda a argumentação do livro, né, chegando aí a várias conclusões interessantíssimas, se fazendo várias perguntas e fazendo a Adeodato e a Adeodato se enleiando aí no meio dessas perguntas e, ao mesmo tempo, tudo conduzindo para respostas e para inquietações bem relevantes, bem interessantes, dadas a época, inclusive, em que o livro foi produzido. Embora eu vá chegar, sim, naquilo que Agostinho traz sobre a sua visão a respeito do mestre, do professor, modernamente falando, eu vou puxar aqui, por ser um canal principalmente voltado para as letras, eu vou tirar do texto aqui algumas considerações a respeito da noção de signo, das noções de palavra, nome, que são bem interessantes. Um primeiro ponto é ele dizer que as palavras são signos, né, ou seja, ao ter a noção de que as palavras não são a coisa em si, mas sim representam, simbolizam algo, ele já adianta uma noção linguística que, mais na frente, será muito bem debatida e que ele aqui já traz essas preocupações, claro, com um viés diferente, como não poderia deixar de ser, né? Caso não esperássemos isso, não concordaríamos que o conhecimento se constrói ao longo do tempo, numa grande sucessão de descobertas e equívocos. É claro que Agostinho se equivoca em várias passagens, várias delas são rebatíveis cientificamente e mesmo teologicamente, o próprio São Tomás depois vai rebater algumas coisas, mas, enfim, isso faz parte e conhecer essas colocações dada a época em que elas foram feitas é muito interessante. E aí, em seguida, ele vai dizer que existem tipos de palavras e tipos de signos. Existem aqueles signos que fazem referência a uma coisa em si e existem aqueles signos que fazem referência a outro signo. E aí eu peço para que vocês pensem, por exemplo, no livro, o livro, o objeto, não a palavra, não o signo, livro, mas o livro. Quando nós falamos livro, nós atribuímos a essa coisa um signo, que é um nome, um nome para esta coisa. Quando nós falamos palavra, nós estamos falando de um signo que se refere ao signo que se refere à coisa, entendem? A palavra, palavra, se refere ao livro que se refere a isso. E quando nós falamos signo, nós englobamos a palavra que engloba livro que se refere a isso. Então, vejam, esses vários níveis de referência, tanto a uma coisa quanto a outro signo, ou signos que ao mesmo tempo são signos e palavras, e toda uma discussão está aqui presente. Ele vai argumentar que toda palavra é um signo, mas nem todo signo é uma palavra, porque ele tem noção que nós podemos representar as coisas de várias formas, com a própria coisa, mostrando ela, apontando para ela, ou, enfim, usando um gesto, várias formas, símbolos, ele até cita lá a insígnia militar, várias formas existem de nos referirmos, de simbolizar o mundo ao nosso redor, e as palavras são apenas uma dessas formas. E aí tem algumas questões que parecem até, se você retirasse algumas coisas, e pegasse fora de contexto, realmente, pareceria até uma colocação de um linguista do século XX, quando ele diz que a palavra oral, ela precede a escrita. Essa noção da precedência da oralidade, isso, enfim, foi muito debatido ao longo do século XX, né? E ele aqui diz que assim sucede que, quando se escreve uma palavra, faz-se um signo para os olhos, mediante o qual vem à nossa mente o que compete aos ouvidos. Mas eu diria que as principais contribuições no aspecto de ensino mesmo, né? Quando ele vai lá na parte final, depois de se perguntar sobre a natureza da palavra, e do signo, e da significação, e do atribuir determinado conceito, né? Se palavra, se nome, se signo, enfim, a determinada realidade. Depois de tudo isso, ele vai realmente entrar na discussão a respeito da relação do discípulo com o conhecimento. O que Agostinho pretende mostrar é que o grande foco do ensino não é o conhecimento do signo em si, mas o conhecimento das coisas. Só que o conhecimento das coisas, ele diz que não está no ato de ensinar, mas está no próprio indivíduo. Ou seja, a ciência já está em cada um de nós. O ato de mostrar uma coisa não é o signo que se refere a essa coisa, nem é a coisa em si, pois a coisa já está em nós. Então, o conhecimento do signo não é algo superior dentro do processo de construção do conhecimento. E aquele que trabalha com o conhecimento do signo, ou seja, o mestre, não pode se dizer que ele ensine algo ao seu discípulo, já que o conhecimento já estava nele. Mas, Wesley, essa opinião não seria rebatível? Claro que é. Mas isso não quer dizer que nós não possamos retirar daí alguma coisa. E sim, a noção de que o aluno não é um depósito que o professor, no caso o mestre, vai trazer o conhecimento que ele já domina e depositar no aluno, pode sim ser retirada daí e pode-se fazer uma boa reflexão a respeito disso. E por mais que lá na frente o próprio Tomás de Aquino vá rebater algumas coisas, por exemplo, dizer que o conhecimento em nós está apenas latente, mas é preciso que haja um estímulo para que ele seja realmente despertado e construído. Mas retirar, muitas vezes, o sujeito que ensina de um pedestal, como se ele estivesse numa posição totalmente superior e o discípulo numa condição inferior que só recebesse as coisas, essa negação de Agostinho em relação a isso é muito importante. É lógico que essa noção, esse entendimento de que o aluno já traz em si o conhecimento, ele tem a ver com uma visão teológica da existência. Sabendo-se que Deus traz o conhecimento para a nossa alma. A alma já é preenchida pelo conhecimento dado por Deus. E embora Tomás de Aquino não vá discordar desse ponto de que Deus nutre a alma do indivíduo com o conhecimento que é dado por sua própria natureza divina, ele diz que é óbvio que a importância do mestre não está diminuída porque, sim, é possível que alguém estimule o despertar do conhecimento em outra pessoa. E a primeira parte do seu livro, já deixando o de Agostinho de lado, que para mim é muito mais rico por não concordar com tudo que ele coloca sobre a posição do mestre, para mim é muito mais rico na parte sobre a discussão que ele faz sobre a palavra, sobre o signo, enquanto profissional da área de letras e, claro, como registro histórico, como opinião ao mesmo tempo de um teólogo e de um filósofo importante do fim da Antiguidade Cristã. Mas eu concordo muito mais com a visão de magistério trazida por Tomás de Aquino. E aí, já chegando em seu livro, o sobre o mestre de Tomás de Aquino é bem menor do que o de Agostinho, ele ocupa um terço da obra. E ele não é feito em forma de diálogo. Temos um outro estilo que eu já entrei em contato com obras desse tipo que colocam ali as disposições contrárias junto com as favoráveis e vai rebatendo as opiniões contrárias que ele mesmo adianta. Já vi isso, se eu não me engano, na Ética de Spinoza. Eu tenho até que reler a Ética de Spinoza. Então ele começa o seu livro apresentando os quatro temas que ele vai tratar, primeiro se o homem pode ensinar e ser chamado de mestre ou somente Deus. Segundo, se alguém pode ser chamado de mestre e de si mesmo. Terceiro, se o homem pode ser ensinado pelos anjos. E quarto, se ensinar é um ato da vida ativa ou da vida contemplativa. Esses quatro pontos discutidos em quatro artigos é o que vai ser a grande tônica do livro. Ele começa propondo o artigo, o artigo primeiro. A questão é sobre o mestre. Primeiro, pergunta-se se o homem pode ensinar e ser chamado de mestre ou somente Deus. E aí ele traz uma opinião. E parece que só Deus ensina e que só ele deve ser chamado de mestre. Essa opinião é a que ele vai rebater lá na frente, mas ele começa trazendo essa opinião contrária à dele e depois ele traz as objeções à sua própria opinião. Ou seja, as objeções que dizem que sim, só Deus pode ensinar. E ele traz várias, são ao todo 16 objeções, se eu não me engano, 18. 18 objeções. Ele traz todas as 18 objeções pegando tanto trechos bíblicos quanto a opinião de Agostinho, quanto também a opinião de outros filósofos, traz a Verros, etc. E também a opinião comum, o senso comum. Uma objeção para vocês terem como exemplo. Diz-se Mateus 23, 8. Um só é o vosso mestre, e antes, não vos façais chamar rabi. O que a glosa comenta? Não deveis atribuir honra divina aos homens, nem usurpar o que pertence a Deus. Logo, parece que ser mestre e ensinar só é próprio de Deus. É uma das opiniões. E aí ele vai apresentando várias e lá na frente ele rebate. Por exemplo, como ele vai rebater essa primeira opinião aí. Ele vai trazer lá na resposta as objeções o seguinte. A primeira objeção responde dizendo que a ordem do Senhor para que seus discípulos não se fizessem chamar de mestre não pode ser entendida como uma proibição absoluta. A glosa explicou como se deve compreender essa proibição. É nos proibido chamar um homem de mestre de modo a atribuir-lhe o magistério principal que a Deus pertence, pondo nossa esperança na sabedoria dos homens em vez de consultar acerca do que ouvimos dos homens a verdade divina que fala em nós através da impressão de sua imagem graças a qual podemos julgar tudo. Eu acho aqui interessante tanto as objeções encontraram, muitas opiniões do senso comum, trechos bíblicos mal interpretados entre outras questões. Eu acho interessante tanto em termos de construção de obra é muito interessante você construir o seu pensamento adiantando as possíveis objeções que possam surgir e é uma técnica que atualmente precisaria ser muito utilizada por algumas pessoas. A opinião dele é construída com base tanto em Aristóteles, ele bebe muito da filosofia aristotélica isso de um modo geral, não apenas nesse livro, mas sua filosofia é aristotélica. Em um dos pontos ele diz como é dito no livro 4 da meteorologia de Aristóteles uma coisa é perfeita quando pode engendrar algo semelhante a si. Ora, a ciência é um conhecimento perfeito, logo, um homem que possui a ciência pode ensiná-la a outro. Então ele colhe de filósofos principalmente de Aristóteles mas não só, mas ele colhe também de trechos bíblicos embora ele tenha mostrado trechos cuja interpretação errônea pode levar a crer que não podemos ensinar mas só Deus ele traz outros trechos que justificam sim a possibilidade de o homem ensinar. Mais na frente chamando a atenção até mesmo para Agostinho que ele não concorda totalmente na sua interpretação no De Magistro mas ele chama a atenção para outras obras de Agostinho entre elas entre elas o contra os maniqueus Agostinho diz que assim como a terra que antes do pecado era irrigada por uma fonte depois do pecado passou a depender da chuva que desce das nuvens também a alma humana significada pela terra antes do pecado era fecundada pela fonte da verdade e depois do pecado passou a depender do ensino dos outros como da chuva que desce das nuvens logo ao menos depois do pecado o homem é ensinado pelo homem e ele diz mais ele diz que preexistem em nós certas sementes das ciências a saber as concepções primeiras do intelecto conhecidas imediatamente à luz do intelecto agente pelas espécies abstraídas dos objetos sensíveis sejam elas complexas como os axiomas ou simples como as noções de ser de uno e outras semelhantes que o intelecto aprende imediatamente assim quando desses conhecimentos universais a mente atualiza o conhecimento do particular que antes só tinha em potência e em geral é então que dizemos ter adquirido ciência e ele vai construindo todo o seu raciocínio de modo a mostrar a importância de uma mediação não negando que o ser humano tem em si a semente do conhecimento não negando que nós podemos sim e aí no artigo segundo ele vai mostrar a possibilidade de o ser humano aprender sozinho do ser humano chegar ao conhecimento por meio da descoberta seria algo como o autodidatismo embora ele tenha essa noção mas a figura do professor para ele é fundamental e está aí um dos principais pontos que podemos retirar dessa obra a defesa da posição do professor a defesa do professor como aquele que conduz o discípulo a entender a ciência que já traz em si a entender o conhecimento que já traz em si aperfeiçoar esse conhecimento transformá-lo em conceitos transformá-lo em princípios e a partir daí ter realmente a ciência desenvolvida em seu ser e ele desenvolve meio que um percurso do ensino onde o mestre por meio da razão natural algo intrínseco algo que se dá em processos psicológicos individuais por meio de sua razão natural e de como ele percebe constrói os conhecimentos a partir da realidade em sua mente expõe expressa isso por meio de signos e aí ele retoma a noção de signo que tinha sido trazida lá por Agostinho e esses signos são apreendidos pela razão natural do discípulo que aí sim constrói o seu próprio conhecimento então esse percurso do conhecimento desde a compreensão inicial do mestre do professor observando a realidade observando aquele determinado objeto do conhecimento e transformando em um signo com o qual transmitir aquilo para o aluno que entrando em contato também passa pelos mesmos processos psíquicos para a reconstrução agora em si daquele conhecimento isso é bem interessante e ele diz assim como se diz que o médico causa a saúde do enfermo cooperando com a natureza assim também se diz que um homem causa a ciência em outro cooperando com sua razão natural e isto é ensinar e mais a frente o mestre pois instiga o intelecto a saber aquilo que ele ensina como motor essencial que faz passar da potência ao ato bom e aí ele passa para os demais artigos em que ele vai debater os outros temas se você pode ensinar a si mesmo e ele vai chamar a atenção para a possibilidade de chegar a certas conclusões de compreender determinados aspectos sem o auxílio de outra pessoa sem o auxílio do mestre mas ele vai dizer que isso aí não cabe chamar de ensino é o que hoje em dia nós chamamos de autodidatismo mas não cabe o título de mestre para ele ou seja eu sou mestre de mim mesmo eu sou professor de mim mesmo é sim uma forma de descoberta da ciência fazer brotar em si a ciência sem o auxílio de outro bom temos aqui uma obra que cabe a consulta cabe a leitura como principalmente como um registro de uma determinada opinião de uma época de duas épocas a respeito do ensino a respeito do que ensinar de qual objeto do ensino que trazem discussões interessantes até os dias de hoje que cabe sempre para o interessado buscar saber buscar entender mas principalmente que sim que nos ajuda a repensar o nosso papel e quem lê um livro como este refletindo sobre sua prática cotidiana repensa o seu papel né ah mas é claro que eu não vou sempre trazer tudo para o aluno ele já tem algo em si ele já traz suas memórias suas vivências as relações que ele construiu com outros professores com seus colegas com sua família tudo isso é uma forma de conhecimento que já está nele está nele latente e que cabe a escola cabe a mim enquanto professor ajudar a despertar isso aí ajudar a a brotar essa semente que já está dentro dele e todas essas discussões estão aqui e enfim refletir a respeito disso é sempre muito interessante e é sempre um passeio muito interessante você ir ao encontro de opiniões de outras épocas opiniões que podem não ser aquelas que você julga as verdadeiras as ideais mas que conhecer debater a respeito indagar-se a respeito é sempre muito proveitoso então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não deixem de interagir deixando o seu comentário como eu sempre digo a participação de vocês é fundamental para este canal eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.